Não é de hoje que a relação do Guilherme com o Jiu-Jitsu acontece. O atleta é natural de Cascavel no Paraná, mas foi no Piauí, mais precisamente em Urussuí, que ele conheceu a arte marcial e nunca mais largou. Foi só a partir de 2014 que as conquistas do jovem lutador começaram a surgir. Guilherme já foi campeão piauiense, sul-americano, já ganhou bronze no Campeonato Brasileiro e vários outros títulos. Em 2017, ele veio com a família morar em Teresina e teve que dividir a vida de atleta com as rotinas de estudo para o vestibular. Apesar da dupla jornada, pensar em desistir do Jiu-Jitsu nunca foi uma opção. Eu morava em uma cidade pequena aqui do Piauí, Urussuí. Sempre via as lutas de MMA e tal e achava muito interessante o Jiu-Jitsu, mas eu não tinha acesso na cidade onde eu morava. Até ali que em meados de 2013, 2014, mais ou menos, começou o Jiu-Jitsu na cidade onde eu morava. E aí, desde então, foi a maior primeira vista. Treino aí, estou competindo também desde 2014, 2015. E aí a gente está até hoje aí. Em 2017, eu vim morar aqui em Teresina para estudar e treinar também. E aí, estamos aí desde então, treinando com o professor Gabriel Soto Maior e sempre indo para cima nos campeonatos. Quando eu morava em Urussuí, eu fui campeão sul-americano. Quando eu morava lá ainda, fui campeão piauiense diversas vezes, já fui campeão norte-nordeste. Mas quando eu vim morar aqui em Teresina também, disputei brasileiro. Não consegui ganhar esse que eu disputei, mas fiquei em terceiro. E disputei vários piauiense já, ganhei vários. O Jiu-Jitsu foi uma coisa muito importante na minha vida, que ele me ensinou, me deu várias lições. Uma delas foi que, tipo, tudo o que eu quiser eu posso conseguir. Tudo o que eu preciso ter é esforço e dedicação. Isso foi o Jiu-Jitsu que me ensinou. Então, quando eu vim para cá para estudar, falei, primeira coisa, eu não vou parar de treinar. Infelizmente, para poder passar, eu tive que parar um pouco de treinar. Mas eu não parei 100%, estou aqui até hoje. Sempre lutando no campeonato quando pode. E para conciliar é muito difícil. Muito difícil. Mas, dá, é só se organizar certinho e ter esforço e dedicação. A gente sempre tenta colocar uma meta, né? E um campeonato grande como esse aí, muito bem organizado, entendeu? Um evento que te dá um prestígio, assim, até como atleta, entendeu? Ele te dá, pode te abrir portas, entendeu? Uma coisa muito legal. E a gente está focado nisso aí 100%. Na capital, Guilherme conheceu o amigo Daniel, que também luta Jiu-Jitsu e tem uma história com esse esporte. Eu tinha 9 anos quando uns amigos meus entraram. E eu quis entrar aqui, eu achei legal e eu sou criança, queria me mexer, né? Aí meu pai me levou um certo dia, quando conheci o Gabriel, que é meu professor desde então até hoje. E desde lá eu vim treinando forte todos os dias, nunca parei até então. Parei algumas vezes, mas de lá pra cá foi só progresso. Eu sou campeão brasileiro duas vezes e pan-americano duas vezes. E sou campeão no Piauiense, sou campeão norte-nordeste em todas as etapas que eu participei. Os amigos treinam juntos e se preparam para mais um desafio na carreira deles como lutadores. Participar do norte-nordeste de Jiu-Jitsu, que vai ser realizado aqui em Teresina no próximo domingo, dia 6. Guilherme é faixa marrom adulto e vai competir nas categorias peso médio e absoluto. Já Daniel é faixa roxa adulta e vai lutar nas categorias leve e absoluto. A gente tá treinando aí desde o campeonato Piauiense sem kimono que teve, há mais ou menos dois meses atrás. E aí a preparação tá forte. A gente tá treinando duro aí todo dia, treino físico, treino aqui de Jiu-Jitsu técnico, porrada. E todo dia aí a gente tá se esforçando ao máximo que dá. Vamos tentar aí sair campeão e se Deus quiser vai dar certo. Tô treinando forte todo dia com o Gabriel, com o Pedroso. Preparamento físico e o Jiu-Jitsu tá em dias.